E se tornou o semeador Era Jesus de Nazaré Jesus, agricultor, só plantou o bem E fez nascer no coração a fé que a gente tem Jesus, agricultor, a pura semente do amor Jesus, agricultor, só plantou o bem E fez nascer no coração a fé que a gente tem Jesus, agricultor, a pura semente do amor Do amor E todo amor que eu tenho pra te dar Eu posso dividir com quem eu encontrar E todo amor que eu tenho pra te dar Vou entregar também para quem precisar E Deus nos fez assim Eu pra você e você pra mim Um verdadeiro amor que não tem fim 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 A fé que move montanhas, que me faz te adorar E que depois da tempestade faz o sol brilhar A fé sincera que alimenta o meu amor por ti A fé que faz o milagre da vida acontecer Senhor, a minha oração quero te oferecer Eu creio e te peço, aumenta mais a minha fé Eu creio, mas aumentai a minha fé em ti Eu creio, mas aumentai a minha fé em ti Eu creio, mas aumentai a minha fé em ti Eu creio, mas aumentai a minha fé Fala com Jesus Na alegria fala com Jesus Nas horas tristes fala com Jesus Em seus braços vai lhe acolher Fala com Jesus Se tá chorando fala com Jesus Se tá sorrindo fala com Jesus Vê se faz por merecer Fala com Jesus Ele é seu mestre Fala com Jesus Deu sangue por você, morreu na cruz Se quiser viver em paz Fala com Jesus Fala com Jesus Por você morreu na cruz Esse fala com Jesus Por você morreu na cruz Por você morreu na cruz Por você morreu na cruz